...facu e tal, até que houve um momento da minha vida que eu tive que trancar a faculdade por uma questão familiar, assim, a gente viveu uma turbulência na qual eu entrei em depressão. E aí, nessa de entrar em depressão, eu cheguei à conclusão de que, tipo assim, bicha, eu tô fazendo tudo que o mundo quer, que o mundo tá mandando eu fazer, eu estou em depressão! Então, cara, se for pra ficar deprimida, eu vou fazer o que eu quero, vou ser atriz, foda-se. A conta foi simples, a conta foi muito simples. E aí, enfim, consegui me reestruturar, voltei pra faculdade, falei, bom, vou concluir, porque eu já tava no último ano, já era ano de TCC e tal, que foi um TCC bem interessante, inclusive, meu TCC foi quando o YouTube tava começando ainda, era em 2011. O meu TCC era como os canais do YouTube e as redes sociais podem ser formas de comunicação eficientes para marcas e negócios, vai vendo, que é só o que você faz hoje. É isso que eu ia falar. É só o que você faz hoje. Foi bem interessante, assim, foi um TCC super bem recebido na época, assim, bem diferentão pro pensamento daquele momento, sabe? Foi bem legal. E aí, concluí a faculdade e falei, bom, já fiz o que eu tinha que fazer, sociedade, toma aqui o seu diploma, eu vou fazer o que eu quero. E aí, comecei a estudar atuação, comecei fazendo teatro musical no Team Broadway. Tem uma perguntinha, quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Olha, quando eu tomei a decisão, eu tinha 21 anos, eu concluí a faculdade com 23 e comecei a estudar com 24. Então, você jovem que acha que tá velho, você não está, você nunca tá velho pra... Inclusive, porque isso é bem importante de falar, ao contrário de outras carreiras, como, por exemplo, atleta. Atleta, você tem, sim, um limite de idade, porque o corpo padece, não tem o que fazer. Mas pra quem é ator, não existe esse limite de idade, porque tem papéis de todos os tipos. É, de todos os tipos, de todos os jeitos, pra todas as pessoas. Então, você que aí tem qualquer idade que seja e quer ser ator, um brinde, você pode ser tranquilamente. Desde que você foque nesse caminho. E aí, foi isso. Comecei lá fazendo Team Broadway e tal. Fiz um cursinho no Team Broadway de uns seis meses só. E aí, já comecei a trabalhar em teatro musical no Rio de Janeiro. Comecei fazendo musical lá no Teatro Vanute, teatro infantil. Era humilhada por crianças, todos os sábados, às quatro da tarde, todos os domingos, às cinco horas. Era humilhada por crianças semanalmente, lá no Teatro Vanute. Mas foi uma ótima experiência, porque fazer teatro infantil te deixa muito cascudo pra qualquer coisa, cara. Porque a criança te humilha com um sorriso no rosto. Sim. Isso é muito legal. E também porque, tipo assim, cara, teatro infantil é um teatro mais independente, normalmente. Mais de guerrilha e tal. Então, você aprende muita coisa, né? Foi bem maneiro esse processo. Em seguida, nesse momento do Teatro Infantil, foi quando eu conheci o Jay Vacker. Ele era compositor da obra que eu tava fazendo lá no Vanute. E aí, o que acontece? Juntou dois aquarianos revolucionários, né? A gente ficou assim, não, porque a gente vai fazer teatro musical pra botar o dedo na ferida. Que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, tipo, a gente começou a fazer uma movida, eu, ele e mais algumas pessoas. Até que saiu Meia Noite Cinderela, que foi a primeira ópera rock, assim, que ele escreveu e tal. E foi um êxito naquele momento. A gente fez temporada no Carlos Gomes. O elenco era maravilhoso. Tinha Paulinho Serra, tinha uma cabeçada, assim, muito legal. Direção do Rodrigo Pita. Foi bem maneiro esse momento. Em seguida, eu fui pra Nova York estudar. Que é, né? 2014, Copa do Mundo. Eu falei, quer saber, Fih? As ruas vão estar tudo mijadas durante, sei lá, velho. Um mês. Não, não, não faço questão. Nossa, não faço a menor questão. Grande beijo. E aproveitei a oportunidade pra ir pra Nova York estudar, justamente no verão. Então, tava o mundo inteiro vindo pro Brasil. Eu, beijos Brasil, não quero saber.